É hora da União Europeia ser eficaz na solidariedade com o povo ucraniano e na defesa do direito internacional e da paz. A agressão russa à Ucrânia é inegável e intolerável, para além da Crimeia. A Rússia tem de assumir as suas responsabilidades acrescidas como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, fazendo respeitar o cessar-fogo e viabilizando o diálogo político na Ucrânia, sem interferir na escolha democrática que assiste aos ucranianos para determinar quem os governa e as alianças com que se governam, como o Acordo de Associação, que hoje mesmo este Parlamento e a Fakhovna Radha ratificarão. Para ser eficaz, a União tem de desempenhar no cumprimento das sanções económicas, financeiras e de defesa, garantindo que os equipamentos de duplo uso não escapam ao embargo de armas. E tem de apoiar a governação democrática na Ucrânia, incluindo a sua capacidade de investir na diversificação das fontes de energia alternativas à dependência da Rússia, que também deve, estrategicamente, impor-se à própria União. As sanções são reversíveis, quer à Rússia entendê-lo e entender que nós, na União Europeia, não queremos a guerra, nem sequer fria, mas não ficamos de braços cruzados diante da que Putin instiga e conduz na Ucrânia, pondo em causa a segurança europeia e global. Obrigado. Obrigado. O senhor presidente Francisco José Milán Mon. Uma minuta. Obrigado, presidente. Celebro que, com rapidez, aprobemos o acordo de asociación da União Europeia com a Ucrânia. Assim, enviamos um claro mensagem de apoio ao país nestes momentos tão críticos. Em o siglo XXI, não se esquece de fazer as suas 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 suas